Um dos missionários mais conhecidos do Brasil, seu nome R.R. Soares. Sua igreja, a Internacional da Graça de Deus, lotam de fiéis em busca dos milagres. E quando o senhor começou a orar, eu comecei a ter esse movimento e minha mão voltou. Ele é um homem que dedica sua vida a restaurar milhares de pessoas do pecado, considerado por muitos como ungido de Deus. Como ministro da palavra de Deus, eu determino que o mal que está na sua vida seja desfeito agora. E é desse jeito, um homem bem calmo, sempre pacífico, de um tom de voz mansa que lhe ensina seus seguidores. Mas seu comportamento de bondade diante das câmeras não impediram desse religioso se envolver em inúmeras polêmicas, que contribuíram apenas para manchar sua carreira de curandeiro. Então anda agora em nome de Jesus. Olha que coisa linda, pessoal. Então, se você quer saber algumas verdades sobre esse missionário, vem com a gente descobrir o que aconteceu com R.R. Soares. Romildo Ribeiro Soares Romildo Ribeiro Soares nasceu no dia 6 de dezembro de 1947, em Muniz Freire, interior do estado do Espírito Santo. Filho de uma família bem pobre, tendo um pai pedreiro e sua mãe dona de casa. Em 1964, aos 16 anos, mudou-se para o Rio de Janeiro para a casa de um tio. E nesse tempo, ele trabalhou como vendedor de roupas. Logo, passou a ser sapateiro. Também foi engraxate de sapatos nas ruas. Mas foi no ano de 1968, já com seus 20 anos de idade, que ele começou a frequentar a Igreja Pentecostal Nova Vida, de um pastor canadense, e ficou fascinado de como era servir a Jesus. Foi nesse tempo que Romildo ganhou uma bolsa para estudar medicina fora do país, mas acabou rejeitando o convite, preferindo seguir a Jesus. Neste mesmo ano de 1968, no grupo de mocidade da igreja, ele conheceu algumas pessoas que mais tarde se tornariam pessoas importantes em sua vida. Dentre elas, Maria Madalena Bezerra e seu irmão, o Edir Macedo. Isso mesmo! Logo, Romildo se casou com a irmã do Edir Macedo. Sendo tempo depois consagrado a pastor em 1975, na Igreja Casa da Bênção. Logo, começou a pregar o Evangelho de Jesus e não parou mais. Em 1977, R.R. Soares, junto de seu cunhado Edir Macedo, fundaram a Igreja Universal do Reino de Deus. Nessa época, Soares era o líder da igreja e Edir, que foi consagrado a pastor por ele, apenas seu vice. Logo, começaram os desentendimentos. Enquanto Edir queria expandir o ministério para os Estados Unidos, já R.R. Soares queria expandir inicialmente no Brasil. Macedo ministrava libertação e prosperidade, enquanto Soares ministrava cura e evangelização. Edir Macedo se colocava à frente de tudo e sempre mudando o sistema da igreja. Foi aí que decidiram pôr um basta nisso no ano de 1980. E numa reunião por meio de votos, a escolha era Edir Macedo ou R.R. Soares como líder. Infelizmente, R.R. Soares perdeu e teve que renunciar. Desligado da Universal, agora R.R. Soares fundou a sua própria igreja em 9 de junho de 1980, intitulada Igreja Internacional da Graça de Deus. Edir Macedo e R.R. Soares, apesar de serem parentes, até hoje poucos se falam. A Igreja Internacional da Graça de Deus, no início, passou por diversas dificuldades, mas cresceu muito e atualmente tem mais de 6 mil templos pelo mundo, atuando em mais de 190 países. E foi através dos meios de comunicação que R.R. Soares, com seu programa de TV Show da Fé, que fez ele explodir em popularidade e ficar conhecido em todo o Brasil. Diferente do estilo agressivo e barulhento do seu cunhado, Edir Macedo, Soares é bem mais calmo e discreto. Difícil imaginá-lo envolvido num escândalo. Porém, nem tudo são flores e, por incrível que pareça, R.R. Soares não é diferente de outros religiosos que gosta de se envolver em polêmicas. Então, vamos relembrar as maiores polêmicas de sua carreira de pastor. Uma das primeiras polêmicas a ganhar repercussão no meio de mídias ocorreu no ano de 2015. Tudo quando uma cópia de um recorte de um jornal passou a circular nas redes sociais. Se hoje Soares evita tratar do tema homossexualidade, ao menos de maneira explícita, isso não acontecia quando a sua igreja tinha lá seus 7 anos de existência. Conforme vemos, o anúncio mostra o pastor R.R. Soares prometendo a cura do homossexualismo, a chamada cura gay, como dizem nos dias de hoje. No anúncio fica claro, apresentando o religioso como um homem de Deus que luta por você. Um anúncio referindo de forma bastante depreciativa aos homossexuais, o fenômeno gay. No texto diz, é grande o número de pessoas que sofrem de homossexualidade. Vivem miseravelmente com suas consciências a acusá-las. No anúncio, Soares afirma que a origem do distúrbio é espiritual, tem o tratado de muitas pessoas e tem o visto inúmeros casos de cura. Isso mostra que ele começou em 1987 pela cura de distúrbio de gay, até chegar hoje nas milhares de curas que supostamente diz realizar. Eu não ouvia de mais de um ano. Mais de um ano que eu não ouvia. Aqui estão os aparelhos. Sabe aquele malandro esperto que engana pobre? Pois é, no Brasil esse tipo de indivíduo tem proteção constitucional, tudo em nome da liberdade de religião. E o pior, muitos deles usam da TV para aplicar seus golpes lícitos. Claro, é feito a promessa de Benson, mas que em troca a pessoa pode fazer ofertas em dinheiro. Interessante também são as criatividades ao anunciar a distribuição de uma ampla gama de objetos que possui algum tipo de poder espiritual. E a igreja do R.R. Soares não podia ficar de fora. É em um programa Agenda dos Pastores, exibido no horário da Igreja Internacional da Graça, do missionário R.R. Soares, um pastor anunciou um saquinho de sabão em pó milagroso, que limpa que nem Jesus. A promessa dos pastores é que ele seria ungido e continha uma bênção especial. Chamado de sabão do lavandeiro, ele é comparado a uma passagem bíblica do Velho Testamento, que trata do julgamento de Deus sobre a humanidade. E era assim, bem à vontade, anunciando a venda do sabão em pó ungido como uma bênção especial para tirar as manchas da alma dos pecadores. Na TV, o pastor não falou o preço, mas nas igrejas um saquinho do sabão milagroso era vendido a R$ 35,00. E tem gente que compra essa mentira deslavada. Você vai lavar as vestes do filho, do marido, da esposa, do pai, da mãe, seja lá de quem for. E eu tenho certeza que haverá transformação. Percebeu que o pastor disse que haverá uma transformação na vida das pessoas que tiverem a roupa lavada pelo sabão consagrado? Sabemos que o carnaval não é bem visto pelos evangélicos. E no ano de 2018, aconteceu algo que deixou R.R. Soares indignado relacionado a um desfile no Rio de Janeiro. O bloco tradicional das carmelitas do bairro de Santa Tereza estamparam o rosto do religioso nas camisetas do desfile. Conforme vemos na imagem, ele aparece entre outros famosos, como o médium Chico Xavier e o cientista Albert Einstein. O enredo tinha como tema, somos iguais e diferentes e todos merecemos respeito. Ao que foi informado sobre o seu rosto ter sido desenhado na camiseta, o missionário Soares tratou logo de entrar com o pedido de indenização por uso de imagem. O líder da Igreja Internacional da Graça de Deus pediu mais de R$ 47 mil de indenização pelo uso indevido de sua imagem. Isso indica que o missionário não aprovou o uso de sua imagem. Não precisa ter muito conhecimento bíblico para entender que algumas coisas que o Romildo Ribeiro afirma não têm sustentação bíblica, como por exemplo, o de dar o dízimo. Porque para o religioso, para ser salvo, o crente precisa dar o dízimo. Então, ao contrário, vai direto para o inferno. Vamos ver ele afirmando acerca do dízimo. Mas eu sou dizimista, Deus tem que curar. Quá, 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 quá. Você é dizimista porque você não vai para o inferno. Porque se você fosse para o inferno, você não daria o dízimo. Você não dá o dízimo porque você ainda não é salvo. Você não dá o feto porque ainda você não é salvo. Porque Deus toca e você sente a quantia. Quantos são candidatos a ser patrocinadores? Não são e nunca vão ser. Porque recusaram a chamada de Deus. E eu lamento, mas você não vai entrar no reino dos céus. Roubará o homem a Deus? Em que te roubamos? Dízimo é oferta. Para R.R. Soares, o assunto sobre o dízimo está bem claro na palavra de Deus. O que é preciso para ser salvo? A Bíblia tem a resposta. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós. É dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. No outro trecho, a Bíblia diz... A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. A salvação já não é pela graça. Além disso, o dízimo não é uma doutrina bíblica para a igreja. Se alguém fala em doutrina do dízimo, isso não passa de invenção. Então vema que a salvação é pela graça, não pelo dízimo ou por qualquer outra obra praticada. A salvação não vem de esforço humano. É pela graça, o favor imerecido. Será que o religioso Soares está mentindo para seus seguidores? Ou ele ainda não leu esta parte na Bíblia? Ou quem sabe se leu, não entendeu? Ou se faz de desentendido? No ano de 2019, uma curiosidade passou a tomar conta do meio evangélico, inquietando os milhões de fãs e seguidores de R.R. Soares. O missionário R.R. Soares! Todos o conhecem pelo seu estilo formal, de terno e gravata. Mas o que tem chamado a atenção é que, de repente, o líder passou a apresentar o show da fé usando boné. Isso mesmo, sendo assim o que tem levado o missionário R.R. Soares a usar o boné com a frequência. Várias teorias foram criadas por admiradores para tentar explicar o uso repentino do boné por Soares. Dentre elas, estaria o religioso enfrentando algum processo de quimioterapia e precisou esconder os cabelos que poderiam supostamente estar caindo? Há quem diga que R.R. Soares estaria fazendo um voto, um propósito que incluísse o uso do acessório para esconder os cabelos. E R.R. Soares passou a usar boné para fazer propaganda de sua empresa. Porém, sobre esse assunto, o missionário nunca veio a público se pronunciar, ficando apenas um mistério, já que a tal revelação não seria típica de um pastor que sempre manteve sua vida muito discreta até hoje. Para uns, tudo não passou de marketing, já que em uma página de vendas na internet, este boné é vendido por R$ 29,90. Vejam, boné do missionário tamanho único por apenas R$ 29,90. Vejam a data de lançamento do boné, 2019. Mas, não usar bonés dentro da igreja não é um sinal de respeito ao ambiente? Além do mais, dentro da igreja não tem sol, então para que o uso do boné? Todo evangélico conhece bem o R.R. Soares, e sabe que ele é um homem de uma voz e jeito manso nos cultos e na tela da TV. Será que nos bastidores ele também age da mesma forma? É o que vamos descobrir. E tudo é revelado ao que ele, o R.R. Soares, em um culto realizado pela sua igreja, pediu para as pessoas que receberam a cura levantarem as mãos. E muitos dos fiéis levantaram as mãos. Mas, tudo mudou quando o religioso pediu para que ao menos 10 fiéis que receberam a suposta cura fossem à frente para dar os testemunhos. Quando chegar a décima pessoa, a décima pessoa ir para e você ver uma pessoa. Porém, o que aconteceu? Somente duas pessoas se disponibilizaram a ir à frente. E isso bastou para enfurecer R.R. Soares. Foi aí que o pastor ficou revoltado ao ver que somente dois fiéis vieram à frente para testemunhar. E ele, cínicamente, perguntou se as pessoas não estavam entendendo o que ele estava falando. Quem mais? Você não levantou o braço? Então vai para lá. Você não fala português, não? Vai lá. Ora, puxa. Depois de esperar alguns minutos, o pastor perdeu a paciência e pediu para que Jesus lhes devolvesse novamente a doença de quem tinha sido curado. Mas só tem duas. Ah, Jesus, devolve a doença desse pessoal que levantou a mão? Ué, você não quer dar testemunha, recebe de volta. Ué, cadê você? Você tem vergonha de Jesus? É isso mesmo que você ouviu. O homem de Deus pede para Jesus devolver as respectivas enfermidades para os que foram curados e não quiseram testemunhar. Mas que história é essa, pessoal? A pessoa diz que foi curado e não vem? Não é para falar nada, irmão. Só quem foi curado que vem. Você ouve português. Eu perguntei quem foi curado. Então devolve, Jesus. E ele usa a voz com tom de arrogância e dá vazão ao estresse. Não, não é para falar nada, irmão. Só quem foi curado que vem. Você ouve português. Eu perguntei quem foi curado. Levantou a mão. Agora não vem. Parece que está brincando com Deus. O que vimos foi que mesmo assim os fiéis não obedeceram o pastor. Se a doença voltou ou não, só Deus sabe. É completamente diferente do que estamos acostumados a ver. R.R. Soares dessa vez foi além. Mandar Jesus devolver as doenças para os fiéis que foram supostamente curadas? Vê se pode isto. E a pergunta é, isso é ou não amaldiçoar as pessoas? Para quem segue o missionário, o vê como um homem bem calmo e sempre pacífico, de um tom de voz mansa. Mas tudo mudou quando internautas começaram a chamá-lo de maçom e ele desceu do salto para mandar uma resposta para os seus acusadores. Vamos ouvir ele bem furioso, demonstrando em não ter gostado nada do que viu falando dele. Deixa eu falar uma coisa séria com vocês. Passou-se um vídeo aí pelas mídias sociais dizendo que eu sou maçom. Quem falou isso está com a verdade segundo ele, que é o Satanás. Eu não conheço maçonaria, eu nunca estive em uma sessão maçônica, eu não quero saber disso. Eu só prego Jesus, Jesus de Nazaré. Então você pode ter certeza, você está falando com um homem que olha nos seus olhos, que desafia qualquer pessoa que um dia eu tenha ido sequer em uma sessão. Depois de dar essa resposta aos fiéis que ficaram duvidosos com a notícia, ele aproveitou para repreender o cão na vida dos fofoqueiros e inventores de notícias falsas. E eu amarro o demônio que atua nessa pessoa criadora desse vídeo e de outros tantos que falam, eu proíbo você continuar nessa pessoa e eu liberto ela em nome de Jesus Cristo. Para os internautas acharam bem engraçado o fato do líder de uma das maiores igrejas do Brasil gastar tempo para responder fofoqueiros da internet. No início do ano de 2020, uma peste causa um impacto ruim à humanidade. Uma doença respiratória por nome Covid-19 começava a ceifar milhões de vidas no mundo e chegou aqui também no nosso Brasil. E mesmo com os números alarmantes de mortes, parece não ser suficientes para convencer líderes religiosos que a suspensão de cerimônias em igrejas ou eventos que reúnem milhares de pessoas dentro de um mesmo espaço era uma das soluções para minimizar o número de casos. Assim como as maiorias das igrejas do Brasil, a Igreja Internacional da Graça de Deus também suspendeu os cultos nesse período de pandemia. Algo que foi muito ruim para seus líderes. E o jeito foi, entretanto, o missionário R.E. Soares usar seu programa de TV para fazer um forte apelo aos telespectadores. Vamos ver. Eu queria agora dar as nossas contas para os irmãos. Porque se estivessem nas igrejas, vocês fariam as suas ofertas. Entregariam o seu dia. Mas não estou. E nem pode, porque está proibido aí. Não é proibido. Está orientada a não sair de casa. Você pode transferir pela internet para as nossas contas. Agora, lembrando, se você não sabe fazer a transferência, um filho ou uma filha, uma pessoa pode fazer para você no computador. Mas eu não tenho conta. Quando eu recebo o meu, eu tiro e entrego em dinheiro. Mas pede essa pessoa para fazer na conta dele. E você dá o dinheiro para ele, porque não está podendo sair à rua. Então, vemos o missionário usando máscara, pedindo que seus fiéis transfiram recursos pela internet para suas contas. Uma vez que os cultos onde os dízimos são recolhidos estão proibidos. Percebeu que o missionário apresenta quase que um tutorial, ensinando como as pessoas devem fazer o depósito, pedindo para que aqueles que não sabem fazer transferência online, peça para um parente ajudar. O Brasil inteiro vivendo um dos piores pesadelos na saúde e economia, e o religioso muito preocupado pedindo para os fiéis depositarem dinheiro para a igreja dele. E as pessoas não sabem se vão perder o emprego, se vão ter dinheiro para sobreviver depois disso tudo. Adorado por muitos seguidores, R.R. Soares decidiu arregaçar as mangas e lutar pelo povo brasileiro no combate à doença respiratória, e prometeu um método supostamente preventivo contra a doença. Depois de pedir para que os fiéis fizessem o pagamento do dízimo por meio de transferência bancária online, Agora chegou a vez dele ensinar uma oração para expulsar o coronavírus. Isso mesmo! Na imagem, ele aparece usando máscara de proteção em uma igreja vazia orando. Corona, sai daquela pessoa no hospital agora! Em nome de Jesus Cristo! Vai embora! Acabou! A bênção chegou! E todo o mal está desfeito! Em nome de Jesus Cristo! E você levanta os braços e diga, Obrigado, Jesus! E esta foi a oração que R.R. Soares criou para expulsar o vírus do corpo. Lembra do apóstolo Valdemiro Santiago? Ainda no começo da pandemia, não foi o único a pregar que era possível vencer o coronavírus com a fé. Só tem um jeito de se vencer essas fases difíceis, esse remeando. Semente, setor, uma bênção. Se ele vendia o tal do feijão milagroso, já o missionário R.R. Soares trouxe a água milagrosa. Isso mesmo! Se Jesus pôde pegar a água e transformá-la em vinho da melhor qualidade, ele não pode pegar a água e transformá-la no medicamento da melhor qualidade, medicamento espiritual. Uma água consagrada pelo líder capaz de imunizar todas as doenças, inclusive o coronavírus. E de preparar o copo com água chegou o momento agora. Ele aparece em seu programa SOS da Fé e mostra 21 testemunhos registrados de pessoas que foram supostamente curados da doença após tomar a água consagrada e receber sua oração. É do André Luiz de São Paulo. Ele conta que há duas semanas estava com sintomas do Covid-19 e após muitas orações aqui no programa com água consagrada, ele repetiu o exame e hoje está curado, não tem mais nada. Ô amigo, eu não quero saber de tristeza, não quero saber de bênção, em nome de Jesus. Só lembrando que, diferente de Valdemiro, Soares não vendeu o líquido garantido propriedades milagrosas. O que ele fez foi pedir doações dos fiéis durante o programa SOS da Fé, o que sempre faz. Em todas as religiões existem ritos espirituais em busca de cura de enfermidade conforme cada religião que a pessoa segue. No caso dos cristãos pentecostais e carismáticos, líderes realizam cultos e orações por meio de mídias. E é prática antiga o pedido de que fiéis coloque um copo com água próximo ao equipamento para ser consagrado por meio das orações e receber as bênçãos. E em seguida, a água é ingerida por quem participa em busca de cura ou solução de problemas. R. R. Soares é o pastor muito preocupado com o bem-estar de seus fiéis. É ele mesmo que havia prometido curas milagrosas para seus seguidores logo no início da pandemia, através da oração da água consagrada. Mas, infelizmente, aos 73 anos de idade, ele é vítima sendo infectado pela doença e foi internado no hospital do Rio de Janeiro. O homem de Deus que, segundo ele próprio, anunciou para os seus fiéis que tinha uma água consagrada, que seria a cura da doença, agora passa a ter acompanhamento na unidade médica. Depois de ficar internado por cinco dias, finalmente o religioso teve alta no dia 8 de junho de 2021. E em vídeo postado em seu perfil no Instagram, ele aparece ao lado da mulher Maria Madalena e do filho que é deputado federal. Nós estamos aqui com o nosso chefe, o missionário R. R. Soares. Já está liberado aqui. A todo mundo, felicidade de todos. Acabou de sair aqui recuperado. A felicidade geral e oração de todos. Obrigado, Jesus! Percebe-se que R. R. Soares, ao ser filmado de máscara, faz o sinal de positivo e agradece dizendo Obrigado, Jesus! O Show da Fé é o programa evangélico com maior presença global, atingindo mais de 100 países. Apresentado pelo líder R. R. Soares, conta com testemunhos e histórias de superação do público, o que também envolve depoimentos de supostos milagres das pessoas que frequentam o local. Porém, o que foi uma casa de milagres parece ter se tornado um show de mentiras. Não é de hoje que fiéis assíduos e também seguidores online se queixam de supostas montagens de curas no momento dos testemunhos. Isso mesmo, as práticas desde então têm sido acusadas de serem encenações pelos mais céticos ou fiéis. Até que um vídeo veio viralizar, revelando repetidas vezes um homem testemunhando diferentes curas nas reuniões do culto. No vídeo aparece um homem não identificado, que vamos chamar de João das Dores. O que foi, irmão? Conta pra mim. Em dois dias já contava dor de cabeça, com uma dor na nuca e graças a Deus... Foi embora, glória a Deus. O que que aconteceu aí, amigo? Eu não estava com o braço da trilha esquerda, entendeu? Uns três dias já, mas graças a Deus foi embora. Foi embora agora, glória a Deus. E você foi o que, amigo? Foi uma dor no pé da barriga e a pressão na cabeça. Você foi o que, amigo? Dor no peito. Ali foi o que, amigo? Dor no peito. Foi o que, amigo? Uma dor no peito. Você aí foi o que, amigo? Pessoal na mente. Na mente, saiu. O que que foi, amigo? O braço viado aqui do lado direito sumiu, graças a Deus. Sumiu agora. Amigo, o que que aconteceu? Fui inframado, fui curado. Desentreguei com uma pressão muito a dor na mente. Foi uma perda no peito, né? Mas graças a Deus estou curado. Até em dois dias já que eu estava com a dor aqui na cana do braço, saquei e não saí. Fui curado. Estou no braço e eu vinha pra cá, estava sentindo umas pontadas no peito, né? Mas graças a Deus estou curado. Foi a dor nos braços. E a dor de cabeça. Foi a dor nos braços. O meu foi o joelho, né? Estava com a perna muito pesada, não estava podendo nem dobrar. Estava com mal-estar e uma dor aqui no neve ciático, mas graças a Deus... Saiu. Estava com a dor na paquia, tipo um bolo, né? Mas graças a Deus estou curado. Glória a Deus. Dor no peito. Sumiu, graças a Deus. Não é bom para dar a presença de Deus. A pressão minha que estava alta, mas graças a Deus estou melhor. Conforme vemos, o homem sempre utilizando uma máscara médica é flagrado sempre curado por 17 vezes em transmissões variadas do culto. Apesar da não identificação, é possível perceber que se trata da mesma pessoa. Será um ator ou de fato o homem estava mesmo sofrendo todas essas enfermidades? Um fato que realmente desperta a curiosidade do público. Acontece que neste caso em específico, a não ser que haja alguma coincidência sobrenatural pairando no ar, os céticos aparentemente estão em vantagem. Acabou! Dores no peito são os sintomas mais comuns, mas é notável também a variação de dores e outros sintomas entre uma outra aparição. De dores de barriga à pressão na mente, o homem teria sido curado ao adentrar o templo por diversas vezes. Mais um personagem em especial vem ganhando destaque no programa religioso Show da Fé do RR em Soares. Dessa vez, uma mulher não identificada que vamos chamá-la de Maria das Dores. Esta que vemos já deu seu testemunho de cura por várias vezes no programa. Em nenhum momento a mulher se identificou no programa e aparece todas as vezes de máscara, mas mesmo assim é possível reconhecê-la. Vamos ver! Foi uma... dor no pescoço, assim, no ombro. Saiu! Você foi o que, irmã? Pressão na nuca. Não podia nem virar o pescoço. Você foi o que, irmã? Eu tava com muita tristeza, pedi pro pastora pra mim, ele orou e graças a Deus eu tô melhor. Nuca. Dona nuca. Graças a Deus. Passou a dor na nuca. A senhora foi o que, o branco? Dona nuca. Dona nuca. Esquecimento também. Amém. A senhora, o que que foi? Dô no ombro. Eu fui a dor no pescoço aqui, ó. E toma o braço aqui. Uma tontura que me deu, abaixava a cabeça, levantava, parecia que eu ia cair. Dô no pescoço aqui, ó. Não podia virar o pescoço. Agora ela tá bem melhor. Dô no pescoço. Perceba que ela diz ter sintomas diferentes em cada vez de dar o seu depoimento, afirmando que tinha dor no braço, dor no ombro, tontura, esquecimento, pressão na nuca, entre outros. Mas foi a dor no pescoço o sintoma que mais ela sofria, contabilizando um total de sete vezes curada, assim que ela adentrou no templo religioso. É, essas pessoas, de fato, são as mais curadas de todos os tempos. Devia ir pro Guinness Book. Para Diego Quintanilha, um ex-pastor da Igreja da Graça, tem uma visão diferente sobre esses milagres. Vamos ouvir. Então, muitas pessoas, aproveitando que o missionário tá ali, querem mostrar que foram possivelmente curadas, entendeu? E se você for parar pra analisar, conversar com a pessoa, eu conheci pessoas ali dentro que disseram pra mim que foram curadas do câncer. Passou dois anos, a pessoa morreu de câncer. Então, na igreja você encontra muito dessas pessoas. E dizem que foram curadas, daqui a pouco aquele mal volta. Não foram curadas mesmo. Apesar de se envolver em diversas polêmicas, como já mostradas, R.R. Soares continua pregando o Evangelho de Jesus a todos. Nem a doença respiratória que o infectou conseguiu removê-lo deste mundo. Ele está bem forte, com seus 76 anos de idade, cheio de saúde e não pretende nem um pouco parar com o seu trabalho evangelístico. De acordo com o site Guia-me, a residência oficial de R.R. Soares fica no Rio de Janeiro. Mas o missionário viaja muito, tendo pouco tempo para passar na sua enorme casa. E esses foram os acontecimentos na vida do religioso mais amado do Brasil. Legenda por Sônia Ruberti